Nossa, eu tô falando que só faz parte do Tisha, amor. É, bem parecida mesmo. Várias pessoas me falam isso. É, o Fiddle tá incendiar, viu? Faz muito tempo quando joga contra o Fiddle, só pode. É bom que tem uma reina grande pra rebarcar ele mesmo. É, mas o passarinho dele também, né? Sai rebatendo em turno. Davi o 2, bora. Ah, enrei. Ah, que saudade sim. Ah, eu fui nele porque ele ficou muito exposto, mano. Eu não tô nem se a gente ia tomar assim. É, eu não achei que eu ia tomar. A torre foi buffada, aumentou o range da torre nesse último patch. Aumentou, aumentou. Aumentou. Ela sofreu um buff. E agora ela pega, tipo, quando é contra a Caitlyn e do Tixinha, ela tem um range maior. Ah, entendi. Caitlyn do Tixinha. Isso. Ah, tá. Ah, tem que ele tá de ult já. A 3 deles agora é bem forte. É, eu não tenho, eu não tenho arge. Se eu tiver. Não vai escapar. Não vai escapar. Não vai escapar. Não vai escapar. Ah, velho. Aí não dá, né? Não, tem uma Oriana dando flash aqui. Minha avó, minha tia. Ah, valeu, valeu. O cara tem cataclisma ainda, velho. Cara, a Lux veio, trouxe o passarinho pra mim, se matou. Falou nada, falou nada. Eu fiquei até sem palavras. Tipo, só eu tinha morrido, você não ia morrer ali se a Lux não tivesse chegado. Cara, ele jogou o passarinho em mim, velho. Sim. A viada. A Lux, a Lux. Sai daqui, Lux. Sai daqui, carai. Ai, isso vai ser demorável. O cara macho Ivani tá deixando drag-trip pros caras, tá ligado? Cuidado que eu não tô aí. Os caras tá ligando depois. Ele ulta com o negócio da Lux? Ulta. É porque é enraizamento só. Nossa, eu não sabia. Achei que a Lux ia ulta nele. O que não aconteceu? Você não tem hoje. Ai, deixa eu lá. Dois top. Vamo matar o nosso top. Nosso estajei vai matar os dois, velho. Meu deus, ele conseguiu dar raiz, ai com o Flash. Foi, eu tô indo, tô indo, amor. Ajuda o Maokai, ajuda o Maokai, tô chegando. Não, um suficiente, não. Eu tenho a outra. Maokai Deus, velho, a porra toda. Tudo não tem espaço pra ultradão. Isso aí? Boa, caralho! Boa! Uhul! Ó, tem um Jardim lá aqui atrás, tirando a nossa pink. 200. 200 de gold. O meu... O meu gome do infinito. Olha o Fiddle, é tão magro que ele passa no meio das trases. Meu Deus, eu não vou falar. Não vou falar isso aí, velho. Não vou falar nada pra ela. Vou comprar meu gome. Mano, não fica tudo junto. O cara vai dar um cataclisma com o combo da Oriana, velho. Eu até vendo esse cara dando... PARA O REI! FARMÁCIA! Vou usar essa Lux pra dar esses pick-offzinhos aí, mano. Vou usar essa Lux pra dar esses pick-offzinhos aí, mano. O que? O que? Pinga na tua avó. Nossa, a Chivana é a Rainha dos Pings. Caralho. Só porque eu falei que ela não tava acertando. Tá fazendo dragão, tá fazendo dragão. Tá fazendo a mó tempo já, amor. Vai terminar agora. Quase que um Robux, velho. Tá doido, ó. Só vai dar certo, velho. Eu tô vendendo gatos. Eu tô vendendo gatos de drag, gente. Tipo, ela tá cagando pros drag. Ela já é um dragão, amor. É, faz mentira, né? Deu certo. Pega, 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 pega. Me사 mediu a Dialogia. Eu tô sem e aí... Nossa, ele me ignatou, velho. Bote, pode. Alguém tankou, alguém tankou. Tem mais alguém aqui. Tu bot aqui. Tô hein. Deixa eu levar essa tu dois. Dan tai n tuong click. Hãおа. Poxa despeétais. VT 기 so, hein. Pegou, pegou, pegou! Os armas me matou ainda, velho. Matou não, né? Mas dificultou a minha kill. Aí se Malzahar... Malzahar não, Malcai. Não tô falando Malzahar, eu tô tentando falar que não sei. O Malzahar do jogo eu não ouvi. Errou! Boa, tô aí. Boa. Boa de trabalho, time. Fusminha aí, Lux. Boa. E over? Ah, over não, mano. Tá bom, velho. Foi bom? Não foi over, não. Foi bom. Malcai tá muito forte, velho. Muito, muito, tipo, tá fora. O que ele tá dando nele, tipo, e ele tá dando muito dano, tipo, morte. Malcai God, velho. Nossa, mal God, eu vou honrar ele. Pra gente ganhar, né, no caso. Pra gente perder, aí eu não honro ele. A voz dele parece a cadutichinha. Nossa, sério? Nossa, tá falando que sua voz parece a caduticha, amor. É, bem parecida mesmo, várias pessoas me falam isso. Não é? Hum. Bem mesmo. Eu já vi o sombra conseguindo entrar muito nele, filhado. Nossa, que dano. Nossa, tem tão critasso nele. Hum, hum, toca passio. Não. Sua equipe detruiu uma torre. Hum, hum, tá lá. Ferimento de traumatismo. Flash pra dar dano. Ah, meu flash foi o que eu achei que ele ia dar um quezão em mim e estacar o ult dele ali. Ele faz isso, né? Oi, 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 oi. Buffa aí, amor. Vô, 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 vô. Tem java no nosso lado. Mor. Ah. Ficou zônio, né? Aí lá vai eu morrer de novo. Ah, eu não quero mais jogar esse jogo. Vamos pro próximo. Eu não quero. Não quero. Malcai, God. Tô todo mundo encerrando. Vai dançar uma vez na minha outra linha. Olha quanto ele para de vida, velho. Quanto a gente não consegue matar. Caralho, o Malcai tá vivão. O Malcai falou, até que eu tô jogando bem pra quem tá virado, mas depende do lado que você tá virado, meu irmão. Tá virado. Vai virar de costas. Tá jogando bem mesmo. Virar de costas. Nossa, velho. Mano, olha uns tapão na cara. Ela mata, ela mata, cara. Tá 18. Não, eu só tô com medo porque as pessoas não deixaram de focar ela pra me focar, entendeu? E aí eu morro de novo. Eu só me fogo. Ah, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Ah, e aí, RS, tudo bom? Vamos conversar, não quero mais a ver. Porra, ele virou poça de... Mano, olha o tanto que ele recupera de vida. Que risco. Vocês vão dar GG? Bom, pelo menos eu fiz um bom trabalho na Lang 6, né? A gente não deixou a Twitch farmar, porque depois disso eu desliguei o Munizor. Não, 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 não. Vai, amor, brilha! Sabia que ele ia dar cataclisma, velho. Vai amor, vai amor! Backdoor! Rita, Rita, Rita! Mais um! Ai, você joga muito essa mulher. Tchau!